Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje vai ser um vídeo tutorial, uma coisa que acho que eu nunca fiz assim de gameplay no Fortnite Mas é uma coisa que eu vi na gringa e que o pessoal tá fazendo, que é o novo estilo de rush com rampa diferenciada, beleza? E bom, eu estou treinando, ainda não sou nenhum profissional e eu tô aqui no modo parquinho, né, pra fazer esse tutorial É uma rampa muito boa de fazer, pra quem já manda um pouco de construção e tem alguma mecânica bacana Porque, manos, é bem difícil destruir e eu não vejo ninguém fazendo, eu vi na gringa um vídeo lá de um cara Que ele manja muito dessa rampa e eu queria trazer um vídeo aqui para vocês, beleza? E bom, eu sei que é um vídeo bem diferente, tipo de tutorial, que eu nunca trouxe, talvez aqui no canal Mas enfim, espero que vocês gostem, ok? Eu tô aqui no modo parquinho, porque é o melhor modo, como eu falei, pra fazer, já que pega material muito fácil Olha só, duas árvores e já tô full madeira, beleza? Bom, antes de tudo, eu queria mostrar o tipo de rush que o pessoal faz nas partidas que eu vejo, né O mais simples, como eu fiz aqui, como eu vou fazer agora, é a rampa normal, né Você rusha normal assim, de rampa, sem nada, só uma rampinha mesmo Esse aqui é o rush mais simples e muito básico, porém é um rush muito vulnerável, né O cara destrói, por exemplo, essa escada aqui e você já cai e toma um bom dano de queda, né O segundo tipo de rush, talvez um dos que eu mais vejo em partida, acho que é o que eu mais vejo na verdade É esse aqui, mano, uma rampa só, porém você faz uma parede, né Você rusha com uma parede aqui, certo? Esse aqui é um pouquinho mais difícil de ser destruído, já que tem essa parede protetora Mas mesmo assim, se você pegar um cara que manja, ele consegue destruir facilmente e você toma um dano de queda, tá Eu vejo muita gente rushando assim, achando que, tipo, nossa, tô invencível, tá ligado? Vou rushar até o céu assim e ninguém vai me destruir E não é bem assim E o terceiro rush, que é bem parecido com esse, na verdade, que não muda muito É um que é double rampa, né Você faz duas rampas assim e rusha com duas rampas O cara destrói dois chãos aqui e você cai É a mesma coisa que aquele ali, basicamente Só que esse aqui é um pouco mais fácil, na minha opinião, destruir Não sei porquê, mas eu prefiro rushar daquele estilo ali Né, mas não muda muito E agora vem um rush mais, digamos que, especial, né Um rush mais da hora de fazer Um que eu vejo bastante gente fazendo também Não muito, assim, em partida, mas os streamers bons, assim, já fazem É o rush de duas rampas com duas paredes, certo? Eu odeio fazer essa primeira parede aqui, mano Na moral, ela sempre buga Mas, enfim, é bem de boa de fazer Eu só errei aqui porque o chão ficou meio bugado Você rushar assim, ó, com duas paredes De boas, ok? Dá pra ver, ó, vou descer aqui Ó, duas rampas com duas paredes Esse aqui já é bem mais complicado de ser destruído Porque você tem que destruir, basicamente, quatro, né Quatro construções Porque o cara, ele vai estar naquela posição ali Provavelmente vai estar alto, né Então ele não consegue, por exemplo, destruir Só essas duas rampas aqui Não, ele tem que destruir a parede primeiro Então, essa rampa já é bem eficiente pra falar a verdade E é muito simples de fazer E, não sei se vocês perceberam, mas eu faço essa rampa A parede, na verdade, pulando, ó Eu não consigo fazer correndo Por quê? Isso é só eu, tá? Porque é um defeito meu Já que eu não corro com o dedinho, mano Eu jogo no PC E pra quem joga no PC Pra correr é no shift, né E a maioria que eu conheço corre com o dedinho Que é o dedo certo pra correr Porém, porém, né Já como eu sou deficiente Eu corro com o dedo anelar Eu não consigo correr com o dedinho Então... E a parede, vocês podem ver ali no canto Direito inferior Que, tipo, é no quê, tá ligado? Então, eu não consigo, por exemplo Correr e fazer parede ao mesmo tempo Porque eu uso o mesmo dedo Ou seja, ó Tô correndo Puxei parede Ó, vocês viram que eu paro de correr Por isso que eu sempre faço pulando Aí eu não perco velocidade E eu puxo a parede, sabe Mas é claro que isso é bem pior pra mim Então se você corre no shift com o dedinho Não muda, tá É bem melhor correr com o dedinho Porque eu não uso praticamente meu dedinho Ele é bem inútil pra falar a verdade E existe outro tipo de rush Que é bem parecido com esse aí Onde tem rampa e parede Porém, tem o chão embaixo É assim dificulta um pouco mais, né Pra ser destruído Ou seja, ó Eu vou vir aqui Fazer a escada, chão Parede, escada, chão Parede, escada, chão Parede, escada, chão, parede Entendeu? Ó, fiz até um chãozinho a mais aqui Sem querer Mas enfim É basicamente esse rush aqui, ó Onde você faz Aqui embaixo É bem difícil de fazer Logo de primeira Aqui o chão, tá ligado? Então Esse aqui acaba ficando sem chão Mas o resto, ó Tem chão, escada e parede Chão, escada e parede Chão, escada e parede Chão, escada e parede Assim dificulta mais Para ser destruído, tá ligado? Esse rush é muito bom também Mas eu sei que Recava um pouco mais De mecânica assim nos dedos Porque é um pouquinho mais complicado de fazer E eu demorei até Pra pegar manha Eu não sou ainda muito craque Como deu pra ver Eu fiz até tipo um chão a mais Ali em cima No final Mas enfim Esse rush é muito parecido com o rush Que eu queria mostrar aqui pra vocês Que é basicamente igual Esse aqui Porém tem uma escada embaixo Tem uma escada É claro que você faz tudo Ao mesmo tempo, né? Bom, tive que iniciar aqui a partida Mas enfim Pra fazer aquela rampa, né? O estilo diferente de rush Você tem que fazer o seguinte Você começa com uma rampa, né? Normal Uma escadinha Porém Você não faz tipo uma escada em cima Você tem que fazer O que? Uma outra escada Na frente dessa Assim você faz um chão Escada Parede Outra escada Atrás de novo Chão Escada Parede Escada 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 Parede Esse aqui você vai fazendo, tá ligado? Ele pode parecer um simples até Tipo fazendo devagarzinho Porém Na hora de fazer Ó, até errei aqui Escada Porém Na hora de fazer rápido Realmente ele é um pouquinho complicado Aí você vai lá e fala Ah, mas esse rush aqui Você só desperdiça material Se você for pra pensar Realmente você gasta bastante material Pra fazer um rush Mas se você tá rushando Num cara que sabe jogar Manos Essa rampa é muito boa Porque ela é muito resistente Tá ligado? Muito mesmo Então Se você já manja tipo muito Em fazer essa rampa Rapidão mesmo Ela realmente é muito eficiente Até melhor que double rampa O primeiro andar desse rush Da rampa É a parte mais difícil Porque Você não vai por exemplo Colocar a escada aqui E pra frente Colocar uma aqui Depois fazer o chão Você só perde tempo Então você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer uma escada Uma parede Aí depois faz a escada Tá ligado? Aí faz o chão Aí por exemplo Vai ficar tipo Essa parte Vai ficar sem o chão Obviamente Como eu falei Que no primeiro andar Ninguém faz chão Tipo Tu não faz um chão aqui Pra fazer uma rampa Tá ligado? Tipo Fazer um chão aqui Fazer uma rampa Quase ninguém faz isso Então Por isso que O primeiro andar Fica sem o chão Então vamos lá Vou demonstrar aqui Com um pouquinho mais de velocidade Pra vocês Eu também não sou muito craque Eu erro várias vezes Mas vamos lá Escada Parede Escada Chão Escada Parede Tô tentando falar um pouquinho Mais devagar Porque eu até me atrapalho Na hora de falar O que eu vou fazer Tá ligado? Eu só Só meio que faço Peraí que eu fiz Essa parede errada E a maneira mais fácil De você fazer É com A construção turbo Ok? Porque você só mantém Clicado E vai mudando os botões É muito mais fácil De fazer Se você não tem A turbo building Se você é acostumado A só clicar Tipo Clicar 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 Essa parada da rampa Se torna muito mais difícil Muito mesmo Então eu recomendo a você E praticar um pouco A turbo building Que é muito boa Tá ligado? Pra você rushar E fazer Esse tipo de coisa Tirar aqui as paredes Então eu vou demonstrar Aqui um pouco mais rápido Pra vocês E sei lá Prestem mais atenção No que eu faço Do que no que eu falo Às vezes eu me atrapalho Falando de chão Escada, chão Eu posso falar até Na ordem errada Então prestem mais atenção No que eu faço Beleza? Começando aqui com uma rampa Faço paredes Escada, rampa, parede Escada, rampa, parede E vai correndo Mano Sempre correndo Dá pra ver que tipo Eu tô fazendo Um pouquinho mais rápido Do que antes Na verdade bem mais rápido Só que eu tenho um problema Como eu falei Eu não consigo Correr Com o dedinho No shift Então vocês veem que Quando eu vou construir parede Eu sempre pulo E pulando Eu perco um pouco Da minha velocidade Então Tipo Querendo ou não Eu tenho esse Digamos que Essa desaceleração No meu rush É só pra mim isso Se você corre no shift Com o dedinho Pra quem joga no teclado É claro Você não terá Problemas com isso Certo? Mas enfim Basicamente esse O rush aqui A escada fica assim Olhando de fora Fica bem da hora O rushzinho Fica bonitinho Vai dizer que não Fica bonitinho Parece um túnelzinho Com umas paradinhas Muito loucas E quando você pega A manha Realmente é bem da hora De fazer Você dá uma treinada E se você treina Isso aqui Porque digamos que Esse é um rush Um pouco avançado Requer um pouquinho De habilidade Na hora de clicar Eu mesmo Demorei muito Pra pegar um pouco A manha Eu ainda erro Muitas vezes Eu ainda tô em Prática desse rush Aqui Eu vou tentar Fazer em partidas Porque Tipo Sei lá Acabei de errar Errei a escada Da frente E errei essa aqui Mas uma vez Errava bem mais Se você começar agora Você vai tipo Ver que Não é tão simples Mas conforme você vai treinando Você vai conseguindo Fazer de boas Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ensinando como fazer Esse rushzinho Eu não sou um cara Muito bom no game De rushar Sei lá Não sou um bom player Digamos assim Pra maioria das pessoas Mas eu espero que Pra quem não sabe Fazer esse rush Ou pra quem tem curiosidade Em saber Tenha aprendido Ou pelo menos Tenha pegado um pouco Da noção De como se faz Beleza? E eu acho muito bonito Olhar esse rush assim De forma É um rush muito da hora Mas é claro Que pro pessoal Que ainda é novato No game E não manja muito De construção Eu não recomendo Você já começar Pra esse rush aqui Porque ele é bem Mais complicadinho Eu recomendo você Primeiro com uma rampa Depois vai evoluindo Com rampa e parede Depois vai double rampa E duas parede E assim vai Com o tempo Você vai evoluindo rápido E você vai perceber Uma evolução muito bacana Na sua habilidade no game E aí Se você já tiver crack Eu recomendo você Dar uma testada Nisso aqui Que você tem certeza Que não terá tantas dificuldades Mas assim Como eu falei Eu não sou muito mito Na construção Então eu sofri um pouco Se você já é mito Você não vai sofrer muito Pra fazer isso aqui Certo? Então é isso mano Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like E também comentar Se você gostou Desse estilo de vídeo Eu sei que eu nunca trouxe Um tutorial Digamos assim No canal Mas eu queria trazer Essa paradinha aqui Da rampa Que eu achei bem bacana E queria compartilhar Essa ideia com vocês Beleza? Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Não custa nada Me ajuda muito Então é isso galera Valeu Falows E eu fui